Acionar a nossa reportagem aqui em São Paulo já tem governador empoçado. A cerimônia foi pela manhã, Tarcísio Gomes de Freitas é o novo governador de São Paulo que acompanhou mais cedo a cerimônia e vai trazer agora informações pra gente ao vivo. É a repórter Beatriz Manfredini já em contato com a gente. Oi, Bia. Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, Vitor. Feliz ano novo pra você também e pra toda a nossa audiência. Olha, falamos neste momento do Palácio dos Bandeirantes, né? Já ao término de todas as cerimônias que envolviam a posse do novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Apesar do evento oficial já ter terminado, o novo governador continua aqui, olha, no hall nobre do Palácio dos Bandeirantes. Ele está participando da cerimônia que é conhecida como Beijamãos. Está cumprimentando os convidados e as autoridades que compareceram aqui ao evento no Palácio. está acompanhado da mulher, a Cristiane. E a gente consegue perceber que ainda tem uma fila bem grande de pessoas pra serem atendidas. O que a gente sabe é que pelo menos 1.500 pessoas foram convidadas pra cerimônia aqui no Palácio, né? E que então essa fila ainda demora um pouquinho pra terminar. Ao lado de Tarcísio e de Cristiane, a esposa dele, nós temos também o vice-governador, que também foi empossado hoje, Felício Ramut, e a esposa também, a Vanessa e Felício Ramut. Eles posam aqui pra fotos, então continuam aí esse momento do Beijamãos. e logo depois, né, ao término desses convidados, Tarcísio deve, então, deixar aqui o Palácio dos Bandeirantes. Ele fez três discursos hoje durante o dia. O primeiro, na primeira etapa da cerimônia na Lespe, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi ali que ele realmente foi empossado, assumiu o compromisso, né, como governador de São Paulo. Foi naquele momento, então, fez um discurso ali por volta das 10 horas da manhã, mais ou menos. Depois, veio aqui pro Palácio dos Bandeirantes e no auditório Ulisses Guimarães, o principal aqui do Palácio, ele deu posse, né, para os secretários, são 25 secretários no total. Ele manteve o número de 24 secretarias do ex-governador, agora, Rodrigo Garcia, do PSDB, mas tem um secretário especial, então foram 25 empossados nessa cerimônia. E depois fez um novo discurso naquele momento. Inclusive, Tarcísio se emocionou bastante. Ele agradeceu a família, a mãe dele, Maria Alice, que veio aqui assistir a essa cerimônia e ficou muito emocionado quando falou da esposa e da família que estiveram ao lado dele na luta contra um câncer. Depois, ele ainda falou com a imprensa, deu uma coletiva, respondeu algumas perguntas aqui dos jornalistas e o tom desses três discursos foram parecidos. Ele disse que pretende trabalhar em harmonia com o governo federal, né, lembrando que quem assume hoje é Luiz Inácio Lula da Sílvia, opositor de Jair Bolsonaro, que foi o grande apoiador e quem colocou Tarcísio aqui para disputar o governo de São Paulo. Então, ele disse que pretende trabalhar em harmonia, que quando o Brasil vai bem, São Paulo também precisa ir bem, então precisam caminhar juntos. Apesar disso, Tarcísio fez aí diversos agradecimentos a Jair Bolsonaro, disse que ele teve ousadia em colocar Tarcísio como alguém a disputar aqui a vaga no Palácio dos Bandeirantes e ressaltou durante várias vezes que pretende fazer um governo técnico, que as escolhas para o secretariado foram técnicas e falou muito em cuidar de quem mais precisa. Em todos esses discursos, Tarcísio, ele elencou problemas como da população de rua, problemas aqui de São Paulo como Cracolândia, também pessoas que estão sem emprego, sem perspectiva, e disse que esse vai ser o norte aqui do novo governo de São Paulo, cuidar de quem mais precisa. Ele também falou um pouquinho sobre o que vai fazer na primeira reunião de secretariado, né, que deve acontecer ainda nessa semana. Diz que eles farão um plano para os primeiros 100 dias de governo paulista. Ele disse que um dos primeiros assuntos que será discutido é o leilão do Rodoanel, marcado para acontecer em março. E também falou que a partir de agora eles vão começar a estudar desestatizações de algumas empresas aqui de São Paulo, como por exemplo a Sabesp, um assunto polêmico, mas que Tarcísio disse que será estudada essa desestatização e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, aí, agora para os próximos dias, muita movimentação aqui no Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio recebeu a chave aqui do Palácio, que não é só a sede do governo, mas é também a residência oficial do governador. Resta a gente saber ainda, Vitor, se ele vai se mudar para cá. A assessoria disse que ele não tomou uma decisão sobre isso, ainda não bateu o martelo. Então, quando a gente tiver mais informações sobre isso, a gente conta aqui. E, claro, vamos acompanhar agora os novos passos desse novo governo, que também se comprometeu a assumir uma forte agenda verde, agenda pelo meio ambiente. Vitor. Ok, Beatriz Manfredini, obrigado pelas informações. Boa tarde, Bia. Agora, professor Marcelo Suano, queria saber do senhor como projeta que vai ser o relacionamento entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do grupo político, é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro com o presidente eleito Lula. Será que vai ser um relacionamento tranquilo, sem maiores arestas a serem aparadas ou não? É possível que tenhamos embates públicos, inclusive, entre Tarcísio e Lula? O que é que o senhor imagina, professor? Vitor, é interessante que quando eu falei no primeiro momento acerca da montagem da secretaria pelo Tarcísio, eu falei que havia duas técnicas. E eu disse que havia um técnico político, que certamente seria um maestro. E eu citei o Kassab. Qual é a função que o Kassab recebeu? Ele vai ser o articulador político do Tarcísio. Mas o Kassab, além de exercer essa secretaria, ele é presidente do seu partido. O partido que tem ministros no governo Lula. Ora, o que isso significa? Com uma certa perspicácia, o Tarcísio simplesmente vive. Eu preciso de uma ponte natural entre o governo estadual e o governo federal. Sabendo que o governo estadual, no caso de São Paulo, representa mais do que ser a locomotiva do Brasil. O governo de São Paulo, ou o Estado de São Paulo, seria uma das dez maiores economias do mundo. E o Brasil cairia para a 18ª, muito provavelmente, se São Paulo fosse isolado do Brasil, se fosse separado do Brasil. Veja, o Kassab exercerá um papel primordial. Ele será um indivíduo que fará a ponte para o desenvolvimento de projetos. E o que está até colado na imagem do Tarcísio de ser um técnico e trabalha por projetos, e não por ideologias. O que deixa muito claro, independentemente dele ser vinculado ao presidente Bolsonaro. Não esqueçam que ele fez uma declaração de que ele jamais teria tido uma chance na sua vida se não fosse o presidente Bolsonaro. Ele sempre seria colocado como um técnico de terceiro, quarto escalão. Foi o Bolsonaro que o projetou para a vida política, tornando uma liderança política. Ele teve a cuidade, só tem um detalhe. A política não pode ser feita por ingênuos. E você não traz, para ser o seu articulador, alguém que tem uma habilidade que você não conhece, ou não desenvolveu, ou que não tem. De certa forma, o grande papel do Tarcísio será como lidar com o Kassab, que é um indivíduo de uma habilidade anormal para fazer política. E ele será a ponte com os ministros que ele tem com o Lula e com o papel que ele tem no governo de São Paulo. Fiu!